Deve ser liberado hoje o corpo de Leandro Rodrigues, de 33 anos. Ele era de Barbacena, no Campo das Vertentes, e é uma das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, no último dia 25. O rapaz era técnico em segurança do trabalho e prestava serviços para a Vale. O corpo dele foi identificado ontem. Apesar da tristeza pela morte, a família se diz aliviada por poder enterrar Leandro de forma digna. Vamos ver a reportagem da Michele Pacheco. Balança aí. Leandro Rodrigues, de 33 anos, era de Barbacena, no Campo das Vertentes, e chamava a atenção pelo bom humor. Nas fotos postadas por ele e também por parentes e amigos nas redes sociais, o técnico em segurança do trabalho estava sempre rindo e brincando. Segundo a família, ele adorava samba e chegou a participar de ensaios da Mangueira, no Rio de Janeiro. O futebol era outra paixão do cruzeirense, mas o amor pela família era ainda maior. As fotos com o filho de 3 anos e meio e com a mulher mostram um casal feliz, que viajava junto sempre que possível. Num depoimento pelo WhatsApp, as primas Fabiana e Fernanda comentaram o jeito alegre de Leandro. Tudo dele era muito na comédia. Ele sempre foi muito alto astral, gostava do samba dele. A cerveja dele era fiel do final de semana. A música dele, que ele gostava, ele chegava já, ia lá pra área do pai dele lá, os dois faziam churrasquinho de final de semana, e ele ia embora sempre no domingo à tardinha, aí pra começar a trabalhar na segunda-feira. Ele vinha de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Leandro trabalhava em uma empresa que presta serviço terceirizado para a Vale do Rio Doce. Ele estava em Brumadinho no momento em que a barragem se rompeu na manhã da sexta-feira, 25 de janeiro. O corpo foi encontrado pelos bombeiros e identificado nessa terça-feira em Belo Horizonte. Algumas horas antes da barragem romper, Leandro ligou para a mãe, como fazia todos os dias. Os dois conversaram sobre vários assuntos e falaram do que fariam juntos no fim de semana, assim que ele chegasse. O rapaz perguntou sobre o filho. Ela respondeu que o garotinho estava dormindo. O pai pediu então que a avó não acordasse a criança, que deixasse ela descansar, e combinou que ligaria mais tarde para conversar com o menino. Então, isso nunca aconteceu. A família se assustou ao saber do rompimento da barragem e se mobilizou em busca de informações. Eu estava trabalhando, eu trabalho no Rio, e aí eu recebi num grupo do WhatsApp o derramamento daquela lama e tudo. Até então a gente não sabia a magnitude do desastre, né? Aí eu comecei a passar nos grupos e não podia imaginar nunca que ele estava lá, porque eles falavam com a gente que trabalhava, mandava foto de campo aberto, no meio do mato, então a gente não imaginava que fosse ali. Aí mandei para o grupo da família, a minha irmã ligou para mim e falou assim, Fernanda, será que é lá que o Leandro está? Eu falei assim, não, Fabiana, não deve ser, porque ele trabalha em campo aberto. É acompanhando o trabalho do pessoal, né? Porque a área dele não deve ser lá, não. Quando deu mais ou menos uma hora, aí já chegou a notícia para a gente, o Fabiano já me ligou desesperada. O engenheiro procurou o vizinho nosso, que trabalhou com eles lá, que era o único contato que ele tinha da família, né? Foi pelo fato de saber que eram vizinhos. Aí ele ligou avisando que ele estava no meio das vítimas, mas que não sabia de mais nada. A família resolveu ir a Belo Horizonte. No sábado, 5 horas da manhã, a gente saiu daqui, aí fomos eu, a irmã dele, meu marido e meu tio. Chegou lá, nós fomos nos hospitais, a gente foi no João XXIII, onde era referência, e nada de notícia, nada. Aí a gente perguntava, tem alguma vítima desacordada? Olha, os que estavam desacordados, a família já veio aqui e já reconheceu. E é um desespero muito grande, uma, como é que a gente pode dizer? Um sentimento assim... Angústia, né? Angústia, porque você não tem notícia. A cada minuto sem notícia, o desespero aumentava. A gente foi para Brumadinho, só que assim, o engenheiro lá da empresa, o Angelo, a Carolina, a Suzana, todos fizeram assim, tudo o que eles podiam, nos deram total suporte. Nós fomos então para Brumadinho, onde tem o ponto de apoio. Lá foi onde a gente fez descrição dele, idade, qualquer empresa que trabalhava, porque são muitas empresas. Então a gente foi dando essas características todas. E é um dia inteiro de angústia. A cada movimentação das equipes de buscas, a expectativa se misturava à decepção. Um dia inteiro de angústia, porque chega a lista, sobe helicóptero, desce helicóptero e você não tem notícia. Você se sente assim, um zero à esquerda, porque você não pode ir aonde está. Impotente. Porque você não pode subir aonde está acontecendo tudo. Quando foram mais ou menos umas cinco horas, a esposa dele chegou, aí chegou a esposa, os outros dois irmãos, a cunhada e o meu tio e o pai dele. Aí eles ficaram lá e tudo, aquele desespero total e nada de ter notícia. Os parentes se uniram na espera por informações. A esposa dele ficou embrumadinho para ver se tinha alguma notícia e nós fomos para o IML, que era uma parte complicada, mas eu falei que a gente teria que ir. Necessária. Porque eles estavam pedindo para que as vítimas que não tivessem sido encontradas, para estar fazendo um cadastro. A gente foi para o IML, fizemos o cadastro e nada. A gente ficou lá o dia inteiro, mas assim, eles falaram que se tivesse alguém com as características, que ia comunicar, pediu a gente para aguardar. Mas então, até então, nada. Voltar para casa sem notícias foi um sofrimento para as primas de Leandro. O pior olhar do mundo é você ver a mãe esperar o filho, que eu falei com ela, tia, a gente vai trazer ele. E era tudo que a gente queria fazer e a gente não conseguiu. Na última sexta-feira, a família concluiu que era quase impossível encontrar Leandro com vida. O pai dele foi chamado ao IML para estar fazendo colhimento de material genético. Para fazer por DNA mesmo. Isso. Aí fizeram, colheram e tudo. Quando foi ontem, infelizmente, veio a notícia. Eram por falta de 11 da manhã, na hora que a esposa me ligou, a Miriam, para avisar que o IML tinha ligado para eles, para falar que devido às características e material genético, ele tinha sido encontrado. O menino, que não se saía bem nos estudos quando criança, superou as dificuldades e tinha o orgulho da profissão que escolheu. Toda a família de Leandro morava em Barbacena. Ele estava morando em Belo Horizonte para facilitar os deslocamentos para o trabalho. As primas contam um pouco da história de superação de Leandro. Ele tinha um déficit de atenção muito grande e ele era garro. Aí eles colocaram ele na escola Maria do Rosário. E aí, Maria do Rosário é pré-deficiente, tudo, algum déficit de atenção. E a gente falava, nossa, o Leandro na escola Maria do Rosário, nos surpreendeu muito. Porque ele sempre foi menino bom, menino trabalhador e com 16 anos ele entrou na WR Embalagens, que foi onde ele ficou durante 10 anos. E ele estando na WR, foi onde ele conversando com amigos lá, ele fez o curso de técnico de segurança do trabalho. Ele fez o curso e de imediato ele arrumou emprego e foi embora para Belo Horizonte. A família pretende prestar uma homenagem rápida a Leandro, antes do enterro. É um fim de uma peregrinação e uma angústia na nossa família, né? É até chato a gente falar isso, mas a gente está agradecendo de ter localizado, pelo menos para dar um local decente para o nosso primo descansar. Ele que foi tão importante na nossa vida aí, nosso primo... Irmão. Irmão, palhaço, que brincava muito. E aí é isso, a gente agora está... Aguardando a liberação. Aguardando a liberação para preparar uma pequena homenagem para ele, né? A cidade está toda comovida, a gente tem muitos amigos aqui. E vamos fazer o melhor para ele agora, para ele ter o descanso eterno. E a gente vai continuar a nossa caminhada aí, agora cuidar do João, cuidar da mãe dele, que é a minha tia, que está no hospital, passou por uma cirurgia cardíaca ontem. Já está ciente e é isso. Vamos, de agora para frente, ver o que a gente vai fazer, né? A gente agradece aí todos os amigos que foram solidários nesse momento tão delicado. Além de Leandro, outro morador de Barbacena também morreu em Brumadinho. Wanderson Oliveira Valeriano, de 35 anos, trabalhava como operador de máquinas para a Vale, quando a barragem rompeu. O corpo dele foi identificado pela arcada dentária. O enterro foi na última quarta-feira, no cemitério da Boa Morte. Mais de 200 pessoas se despediram de Wanderson, que deixou esposa e três filhos.